Passou a linha pro Galo, Mariano, bom toque, Nátio de primeira, ficou pra contra o Flamengo valendo taça. Bola esticada pro Nátio, quero ver Nátio, apostou, corrida, deu um passo a Demi. Nátio, Kaleb, Kaleb, Nátio, bola solta na piz. Aí o Nátio, abre os braços, quer alguém pra jogar. De primeira, passa até o Mariano, Nátio, aparece pra pensar o jogo, bom passo, esse é a Demi. Mais de futebol, as principais, fez mais jogos que ele. Jogou demais o Zaratio, olha que bola do Mariano pro Nátio, Nátio tocou atrás. Perigo ali, a defesa do Atlético deu certo. Hulk pro Nátio, de trivela, que passe do Nátio. As fiadas também são a cara do Atlético, né? Nátio recuperou, Hulk, além da marcação, pressão, roubando a bola no campo.